O que é isso? É NONSENS! Ok, bem... Agora, o melhor vídeo é... Tem... Fodeuoko... Fodeuoko... 15 de abril... ...20... 21 Eu vou falar aqui Alasani Eu vou falar aqui O dia em dia Studio Yasso Ram Gulan O que é? Nós estamos E nós Estamos Estamos 99.7 O que é? O que é? O que é? Tapa-world-wide web O que é? O que é? O que é? O que é? uma a heralha da Ujia TV e eu também eu também vou falar sobre os atualidades claro que DNA não entende hoje é do dia e eu vou falar aqui na investerings maatschappai ouviuankai bedreif dia de manhã dia de rover ja dus dat é uma belangrijke visita ook tu en begrijp tak ja hario truso naikaba verschillende inzicht tijde dan ook to bepaalde zani zani koalitie eis of wani zik graag dat ne wakan avasi volgens koalitie maar sao abitide sao lukutide aini na aflevering jazo natura ke mi abiu wantu khaste sam yang ada abi afspraak kareng adesi boyanski abi afspraak min belen luku koenit fa as don prezis afspraak di mi nge mbe abi natura ke demang fou matawai abitide an apasi apasi dat alleen abitide dufu asen wensuriname ook to oké sdwe dc para di sowieso wandel apasi dd maut apengi suar transport ja en mi ddk an ddk dat mu ddk wansoutu yep wansoutu verlichting para que a gente se abençoe com a pressão e na região da Tiazo, isso aumenta. E... 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 Eu realmente... Eu tinha falado com o ministro Gratia, e eu... Eu tinha falado em Demos, eu tinha falado... ... ... ... ... ... . . . . . . . um 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 e um e também um 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 Mas... E aí você sabe que, como se faz, tudo tem que fazer. Eu acho que vocês não conseguem ser, O que é isso aí é, mas... Eu entendi um pouco, tem uma história sobre o mundo que é preciso para o Ministério da Universidade. A gente já escolheu o pai o comando e o ala de zandê Então Mas vamos lá, vamos ver um pouco depois Então 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 Ainda mais Ainda Eu estou falando O ex-director de EBS, eu acho que um pouco disso, mas eu posso voltar para ele. Um grande parte da Star News. D. Angha-kop, partipolitica, o ex-director de EBS, o ex-director de EBS, o ex-director de EBS, o ex-director de EBS. O ex-director de EBS, o ex-director de EBS, o ex-director de EBS, o ex-director de EBS. Períde de volgens a man Da la stromprijs No moco Natura como estela Vraagde na huidige president Commissaris Maza Leo Brunswick Como estela vragde ook toe Na a minister Mas verschilende se A sanje lukou A questivo A eficiência Handelen Of eficiência draaien Voor a bedrijf Dat je een belangrijk vraagstuk Maar om te begrijpen Bijvoorbeeld En je beantwoordde Voor a huidige president Commissaris Toen mijn actie aanvra Dat je inderdaad moet je gaan kijken Je wil eficiência zijn Of je gaat snijden In dingen maar Je snijde Een operatie Voor a bedrijf En dat de klanten Oton de dupe Voor A Korti zaya Korti eine A bedrijfsoperatie In die zin Bijvoorbeeld Heb ik jou een voorbeeld Voor En voel je dat je Hey Ik ga tien dienstauto's Maar ook toe Per Aansluiting Voor zama Bij duur One Mo Hij kon duur Anderhalve man Daar schiet je toch Niet vooruit Bij wijze van praten Maar ook zo heb je andere Zaken Kan je Aanje 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 Efficiënt En kan je ook toe Effectiever Weet je Maar Wat ik Aanje Een gezonde Stuk Voor Masa Ken het Van zeur Voor Lekwad Aanje Want Sowieso Stroomvoorzien Nu Na Hete Hang IJzer Zeker Dat weet Aanje 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 En We horen Dat Eke Samenleving Dat Aanje Overheid Is Subsidië Natuurlijk Dat zal altijd blijven Bikagines Maar Die Nomapaya Stroom Uno Tamapalantibak Aanje Aanje Opastroom Prijs Aanje En dat Ieder in Eén En dezelfde Groep Terechtkomt Weet je Maar Natuurlijk De mamgo Verdeling Je begrijpt Ook De theorie Die ik Om de bocht Kijken Bijvoorbeeld Als de grote bedrijven Veel meer Voor stroom Moeten Betalen Dan zullen Dat Wel Door Verwerken Binnen De prijzen Aanje Diensten Die De Levert Dus Dat Is Wel Een Gegeven Begrijpje Aan de Andere Kant Is Maar Enya Anders Te Laag Voor A Samenleving Dan Overheid Moes Zullen Goe Ervoor Dat Acones Te Moet Maar Natuurlijk Als 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 Burger Heb Je Ook Een Verantwoordelijkheid Daarbij En A Verantwoordelijkheid Tidem Takkie Takkie Niveau Medeke Demango Onderzoek Reken Uit Weetje Bepaalde Dingen Dan Abun Abun Voor Eke Samenleving Igo Solo Boet Aki Ene I Zervie Maar Ook Twee Gezen Vooral De Peking Dat I Gebruik A Stroom Dat To Bijvoorbeeld Isabi Mye De Sani Fini Fini Den De Sama A Strom Sani Sona Energia Kwa Benelant En La De Sisteme Di Demai Prober Sete Kom Den Sama Osu Non De Asou Dan Tama Non Instaleren Osu Ou Am Bum Fasete Mar Mi Den Kita Fanaf Non De Sama Vui A Benelant Mo A Transform Si Dem Kom To A Transform Demokong Pe Ou Ou Gebruik A Strom Tap One Joy Sivasi An Om Demo Tak In A Tema Ou Kia Machin Da Direk I Lampo Y Osu Dede Ne Y D Angeslote Asana Energia En Ouvredag E Voo In Gebruik De Lampo Y Kamba Y Koukou Y Forza Of Ped Faba K K Faya Pot Sake Lard Da K Faya Want Stromo Taik Kona Emaal 24 Uur Stromo Abi En As We So Ver Gaan Bika A Strom Sani Asani Ondera Howa Sisteme Medai Dus A Momento Kompe Oubige Abifu Pot Y Piki San Fou Ondera Howa Sisteme En Daartou Mi Saptaki Alas Sama De Bereit Bika Ano 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 Boong Fou I Kis Sani Opo Yana Da Kis Sani I Begre Mat Tepai Vindai Saptaki I Pai Fou Sain Mou Kis Ya Bi Rech Taping En Kis En Ook To Pleg Na Fou Ondera Sani En A Pai Di Pai Na Fou Gude Sama Mana Fou Ondera Howa Strom Di Kis Is Dan I Mou Go Sain Om Hanging I Mou Gebreken Awa Yoy Stifasi E Kis Mou De Just Darom We Dwa Berroop No No Kaba Want Ou Ye De Tol De Pe Sisteme Bijvoorbeeld Pe Do Proof Na Peking Sle An Agui Aba Dati Boun Fou Sama Non Kaba Se Kade Sisteme Bwete Den Sisteme Fou Den Non Sete Boun Pe I Kan Taki Taki Mant Sisteme Dai Manteng Sisteme Dai Dan Demang Em Gebruik Voor Assisteme Waardoor Ruimtide Bataire Charge Sisteme Wok Buma Strosanje Ta Aan Omdat Eigenlijk A Gwente Bede Ta Kite De Maki A Leg Motor Da Lai Faya Kia In Yosu Da Is Spang Is I Si Man One N Sisteme Kong Waardoor We Accident Sama We Accident Sama Make LLB Assister Mi Direk O Tu We Accident Sama Vue Vare Keng Vue Begin Change Kong Aini 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 Den Aini Den Libi Aini Den Model Baka Sabivi Ja Foto Ya Bein A Wannak Gide Pikite Fika De Faya Mach An Ansu Mare Nya So Omdatai Kos Tu Yu Wa Sani And Ami Denk Ministeri Fou Natuur Kong Helo Bron Kande Aini Sama Wer Kanga Regionale Ontwikkeling Anga Sport Ouk Tu Dat I De Kwang Avan Kampagne Pe Denk En Informer Desma En En Lely Desma Ouk Tu Faf Faf Go Ouk To Begrijp Faf Wok 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 Dus Te Zijn Tijd Wok Kwa Deslande Terug Maar Atolifu 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 Wok 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 Aantal Saken Jain D Belangrijk Isabi Dus Wok 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 Pis To Id Ode 3 Minuten 4 Half 2 En Intussen Na Distric Commissaris Wok Bove Saramaka Skoy Fikwami Aini A Studio Eke van Betay Joutaki Abigimab Bodo Omdat Obetay Zoon Beetje Dede Dede Pas Over A Gebiet Ving A Gebiet Ving Kon En Het News En Mie Denki Dat Ik Den En Pes Dat que você precisa de ADC para o Taki porque é uma vez que você não é ADC mas também quando eu estava quando você estava 5 semanas para o Matawaii em primeiro lugar depois você não vai para o Boon e depois também o Ando Wata Bem-vindo, ADC Walter Bonjanski Eu acho que você pode pegar um pouco assim para o meu amigo, porque você não é ouro, mas você não você não é ouro? você não é ouro você não é ouro? sim, você não é ouro, você não é ouro direto mas você não é ouro você não é ouro, mas você não é ouro você não é ouro em Saramaca? o que você quer dizer? sim, eu tenho uma espécie de bagulho eu tenho que ir para o Aliquimang Adelou Koumang eu tenho um grande e eu tenho um nomeado para o Distrito Comissário para o Boon Saramaca Walter Bonjanski e eu tenho três os outros Vos fatores para mim eu agradeço que eu não gostei e vergonha E o que você manda é muito bom Porque o narrava aquele trocésico Do que se você ganha Então a gente vai a história Por se que ela faz isso Cruz mais quem vocêwhce Não pode ser быстро Mas você vê que ele vai feindo SEG no campo Só assim então Mais ainda assim Nesse Mas o erro Você coloca mais Você terá com culpa Você commanded Isso Porque ele está Quando você Ele terá Uma boca Conta Você E eu entendo que eles não estão no sentido E eu entendo que eles estão no sentido Eu entendo que eles estão fazendo a atenção Para as máquinas que eles estão fazendo O que você quer fazer? Qual é a pergunta e a análise para o novo jogo? Eu acho que a gente tem uma coisa Eu tenho que fazer isso O que é o que é? 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 Mas eu tenho um ministro de Rambam. Mas eu tenho uma iniciativa para dar uma palestra. Eu faço uma palestra na radio. Eu soube que o ministro me faça. A gente se vê que eu estou permanente. Pois é você está aqui. Isso é bom e eu estou fazendo uma palestra. E esse dia que eu sou, eu não vou passar para o meu trabalho. E principalmente para o outro dia. Para comer de chai, de olietang. Para comer muito. Mas, eu acho que é uma pessoa que é uma pessoa que é registrada. E é muito fácil, mas você não pode ter feito isso? Sim, meu amigo, é muito bom. Só que não tem processo naquela pessoa que se colocou para a gente pegar no dinheiro. É um entronomê. Então, é um entronomê. Onde então fazia que eu estou realmente na descrição, enquanto a gente foi um estudante, eu não sei se é que a gente vai pegar o trabalho, onde não vai fazer o seu trabalho para administrar a gente, mas o outro entronomê que eu trabalho aqui, porque depois do que eu ver a gente, eu não sabia que falam do que a gente vai dar dinheiro ou a gente. Mas não muda para fazer. Você quer que seja um fico e você quer que seja um nome e você não quer que seja um nome. E aí você quer que seja um registro, um registro. Então você quer que seja um contato, você quer que seja a sua cartão e você quer que seja a sua carta. Então você pode passar um contato. E o que você faz o que faz o que faz o que faz? Você tem que fazer o que faz? A gente tem que fazer o que faz uma coisa que faz. E quando você faz, o que faz o que faz isso. E então eu te conto com a uma doceira do que faz. Eu te pedi a uma doceira para você. E eu te colocando a esprach. E a esprachada é que você faz, você faz isso. Pois você faz isso aqui, porque você vai para que, você leva para o que faz o que faz. e não tem que fazer isso. Então, isso é muito importante. Quando eu estava fazendo isso, eu não tinha uma coisa que custa para fazer isso. E quando eu fiz isso, quando eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. E o custo. E o custo. Isso é muito importante. E quando eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Mas o problema é que você não faz isso, é que você não faz isso. Então, se você não faz isso, você não faz isso. Eu fiz isso. E se você fornecer isso, você faz isso. Você faz isso. você faz isso. Então, isso tem que fazer isso. Você faz isso. E quando você faz isso, quando você faz isso, você faz isso. Mas é isso aí que deve ter uma grande graça com a paz. E por isso que há essa grande graça de bairros... As senhoras cumprindo o leves... Então, não é uma grande graça de bairros de bairros que não precisam falar disso. Por isso, vocês têm algo que a gente tenha com mais uma grande razão. Então, você precisa falar sobre o que... Mas dentro da área da área de regionais, a área da área, que a direção de direção de direção de direitos e a propriedade dos próprios recursos, não poderia? Então eu acho que não sei a ideia, mas concreto. Eh, ok. E aí, tem que olhar para a vida de direção também para a vida da lei da lei de lei, mas eu acho que a lei de lei da lei da lei. Então, a partir dessa lei, é a lei da lei da lei. Mas nunca sei a ideia de lei da lei da lei da lei da lei, não sei a lei. Você pode dar um apoio para a AMGOLD que é um multinacionais em um país E também, por isso, a AMGOLD que a gente tem um apoio para a ACHONI PASI A gente tem um apoio para a PASI, mas um bom nome para a PASI, mas um bom nome para a PASI E você tem um apoio para a PASI, você tem um apoio para a PASI? Bem, eu tenho um apoio para a PASI, mas um apoio para a PASI AMGOLD é um apoio para a PASI AMGOLD é um apoio para a PASI, e isso nunca tem um apoio para a PASI Mas quando você está em apoio para a PASI, você tem um apoio para a PASI Aquivão o PASI comem Então essas Lordas, é um apoio para que vai emprestá-se Seu AMGOLD é um apoio para o apoio para que você tenha um apoio para a PASI Sim, sim muito Mas agora, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer isso daqui. Mas, ela não precisa ser mais um agente desse negócio. Então, eu falho assim que está aqui no meio da media, Se você está fazendo isso e vai fazer isso no começo de um programa para fazer isso. na questão do projeto então desde que o projeto do o meu projeto faz imanso o forte porque ele acaba sempre em contas um caindo mas que a gente coloca aqui assim, eu perdi como o que a tata tem de que que a tata que o jogo está assim mas a gente faz95 um dos anos que a tata que i am gold escreve aqui a tata que o國 vai formar a tata e assim, ele está aqui ali com o 4-Bel, ele está aqui com o cadê em mim. Eu acho que ele está aqui, ele está aqui em mim. Eu acho que ele está aqui, ele tem um pouco de fazer. Ele tem alguma ideia do que você tem que fazer isso? Então, o que é que você quer fazer isso? Olha aqui, ele está aqui em multinationais, ele está aqui em 100 anos para quem está. mas no espaço dessa pessoa, uma pessoa que tem uma comunidade, como isso já está, então, eu ganhoото. Quando você me fala, você tem uma comunidade que tem uma comunidade, mas não sei o que eu quero dizer, você tem uma comunidade com os convidados e está em um quadrado com o outro, e não tinha que vergonha e não tinha que vergonha. Assim, você não tem que vergonha do negócio. Você acha que você não consegue vergonha com o que ela já está fazendo? O que é isso? Eu acho que você não tem que vergonha do meio de um campo. Você não pode vergonha com corrigir o meu emprego. Você não consegue vergonha com os projetos. Você não consegue vergonha com os projetos. E então você não pode vergonha. Se isso, se você não consegue fazer a minha empresa, que você consegue fazer I am Gold, a sua aproposição. Porque se você consegue fazer uma aproposição com esse projeto, e você consegue fazer isso. Isso é tudo. Então, você não consegue fazer isso, e você consegue fazer I am Gold. É realmente uma moça. É uma moça. Uma moça é uma coisa que você pode ter feito. Que você possa fazer. E você pode fazer isso. Eu acho que é isso mesmo. Você pode fazer isso. Mas, se você não quiser fazer isso. Você pode fazer isso. Mas, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Mas, você pode fazer isso. Mas, você pode fazer isso. Isso mesmo. Porque você tem um minuto e para mudar. Porque você tem que fazer isso. Você consegue usar isso para fazer isso. E você consegue fazer isso e visita. Você pode fazer isso aí. Você pode pegar isso. Vocês vão ver que necesario. Você vai ouvir da de mandamento. De Commons você pode fazer isso comentações? Mas, você não pode fazer uma conversa com o commissariado? Nós devemos fazer uma conversa com o commissariado. A nossa conversa é o mesmo. Você entende? Quando você pode fazer uma conversa com o que você tem o que o que você faz. Mas, você deve ter uma conversa com o commissariado. E o primeiro lugar, antes de fazer o comissário, se enviar o AMGOL para o AMGOL. Os dois já estão fazendo isso. E o que você pode fazer? Isso é só. Mas eu não sei. O que você vê o AMGOL? E eu não sei. O que você vê o AMGOL? Mas o que você vai fazer isso? Não é possível fazer isso? Ok. Bem, agora você vai estar na telefona. Você vai falar Aqui está o bairro o bairro. Todos os produtos de cidadãos Eles estão dando em um E a sua família Para a sua família Então, a sua família A minha família A sua família A sua família A sua família A sua família Então, você tem A sua família A sua família E a sua família Se a família A sua família A sua família É preciso para o trabalho Eu vou estar em respetando A sua família Com os preços Com os preços São a família Com todos os senhores Que a família Eu vou estar em respetando Eu vou estar presos Ok Ok. fico, 3x a jogada e a 1.5x a jogada se torna a 1.5x a jogada ok, então você quer que a pessoa se a uma segunda e a outra e a outra o jogo de jogo que você vai conseguir a pessoa se transformar a pessoa porque você tem uma melhor tira-se a pessoa Lamentariamente não é possível, mas não é possível, para fazer uma luta de atalos. Esse é o básico, para saber se eu quiser fazer uma luta de atalos. Esse é o básico. Você pode fazer uma luta de atalos cinco meses para fazer ou fazer uma ida de atalos cinco meses? Você pode fazer uma luta de atalos cinco meses para fazer com isso. Então, olha como você quer. Você tem mais dinheiro em seu campo, invasor em seu campo. Mas ainda não tem mais dinheiro em golpes. Ok, agora eu disse que a água não, eu entendi muito o que a água não tem mais de água. A água não tem mais de água não tem mais de água. O que você viu o último berço sobre a água? A água não tem mais de água não tem mais de água. Por que eles falaram? Quando eu falo ajeram que eles falaram com ajeram. E eu te falaram de que eles falaram. E eu falo se eu não falo são passadas com sempre. Se eu falo, eu falo em que ele falava com coisas que eram demais. Quando ele falava eles falaram. Mas eles falaram que eles falaram. Aí eles falaram que era difícil que ele falasse. Do lado quando eles falaram eles falaram, elas falaram. é o meu irmão. Mas eles não fazem muita oportunidade. Eles fazem essa oportunidade com a NCCR. Então vocês vão se encontrar o bom contato. E eles fazem uma oportunidade para fazer uma coisa grande de vocês, uma coisa grande de vocês, uma coisa grande de vocês, uma coisa boa para fazer uma coisa boa. Agora, se você não tem uma oportunidade de fazer uma coisa boa. Você tem um cuidado sobre o que algum tipo de machacista se traz para a Sanya? O queITO tem que fazer isso? career pra inventar isso... que serve um fogo ao promotor? É, que não tem que ver se saber Temos que ganhar no fogo ao contrário do mundo. Isso é que a gente fez isso. Quando a gente inventaria ela precisa de tudo, pelo que tem um coisa no homem. Tem que ser uma garota que a gente tem que fazer isso no homem. Seja que a gente tem que fazer isso de tudo, ele não pode fazer isso. Eles não podem ter que fazer isso. Eles são um homem que tem que fazer isso. Amém. E se vê o que faz isso, desde que ahahaha! O que é isso? Você pode procurar todo o estrago? Mas isso aí é o que eu estou fazendo. Porque quando você tem a你在 a struta você vai passar o que você faz isso aí. E aí, os exemplos que você faz o que você trabalha? Sim, eu não é o que eu falo. Mas quando eu morro para a terra, eu vou fazer isso, e aí você vai pôr-se a uma partida. Aí você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Aí você vai fazer isso, porque você vai fazer isso. Você vai fazer isso, porque eu vou fazer isso. Está independente de todos os dias. Sonho e todos os dias. A reboot de São Paulo, você tem que ir na época do especial de um balanço que eles precisam do invito a fazer? Antes é que eu falo algo sobre o vídeo, Quando você entrava de um jovem, você tem que aprender, você tem que aprender. Não é só para o que isso, porque quando nós falamos da criança só um erro, eles acham que ela gostou do que ela gostar do que ela gostar dele, porque nós ficamos bem na grama. Quando a criança achar o político eles acharam que eles pensaram que eles falavam e eles ficam assim a frisade e não era o que eles acharam. Mas, Pernod, isso é só para isso, mas não se bom ao outro jeito. Mas quando ela comemos, ela continua a querer a essa 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 essa, porque ela responde que ele gostou e vai. Porque quando ela faz isso, ela faz isso, você continua a fazer isso. Mas na Aleixia, eles têm um problema E eles têm uma escada Mas eles têm um desmato E 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 eles têm um desmato Ok, bom Então, vamos falar aqui Para dizer Para Matawai Seguramente sobre a Water Snow A Water Snow Que atrapa a Matawai Agora, vamos falar Para Matawai Escrever Para atrapa a maturna Mas, claro, que atrapa a Matawai Para Matawai Mas eu sei, que eu tenho um desmato Para o ano Para Matawai Eu tenho um desmato Para Matawai Para Matawai Para Matawai Para Matawai Bem, eu sei Nós temos aqui Para os jogadores Para os jogadores Para o trabalho Para o trabalho Eles não sabem se que eles não sabem o dinheiro. Eles não sabem que eles sabem. Então o trabalho, eles escrevem aqui, mas eu não me chamo de NCCR, eu não sei se que eles não vão ver, mas eu vou ver o dinheiro que eles não estão no dinheiro. Então eu tenho certeza que eles não estão no fim. Eu tenho certeza que eles não estão no dinheiro. Mas as pessoas que não deixam em casa. Porque elas têm a gente a gente que não está no dinheiro. Com isso é gratuito quando você torna o seu corpo, a parte do seu governo. Você sabe que vocês viram. Então, se a quem estiver quer dizer que o NCC unders. Você pode pensar em casa na sua casa. Mas quando você ficar deserto, se você fica com certeza o seu corpo. Então se você chegar é um homem que você chegar pelo menos. Você conseguir ficar com a gentethis. sessão que não se tornou aqui. Porque você pode ver que você não vai fazer nada de vídeo. Não, não. Mas você não vai fazer nada de vídeo para ficar todo o dia. Sim, sim. Ok. Agora, o que eu acho que eu acredito? Eu tenho um selfie com a última última update deções que a trans-presidente e vice-presidente e a ministra do ROS também. e aí ela as informações como o que você vai fazer ele aí não sei, não sei mas o que você vai fazer ele aí eu estou a enviar a NCC eu estou a enviar isso que você vai fazer ele eu acho que eu não vou fazer ele eu não vou fazer ele mas o ministério eu estou a enviar ele e eu estava a enviar ele que eu estava a enviar ele Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que ébola a nossa terra, que a gente sabe os nossos pais, mas eles pedem a gente de todas as coisas que você quer os pecados, e agora, nós temos que ir e e fazer isso e vamos que o socorro, e, para que essa escola está sabendo que ela é apenas para você, mas ela quer que ela fosse ameaça, que ela é após a ameaça, porque ela não é a sua mãe, mas ela faz com as coisas ameaças, a sua família, ela faz com a vida passagem, e para que essa situação é a que ela tem a de sua vida tão grande. Esse existe também. Para quem é? Porque precisamos em conta do comissário. É só isso. Mas todos eles se gostaram, mas eles acabaram de acontecer isso. Eles se chamam do comissário de como. Eles não se chamam. Eles se chamam do. Eles não podem acontecer. Então, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos fazer isso de realizações de contínuos ou no que faz isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Então agora ela vai fazer isso e ela vai sair? Até que o que ela vai sair? Ela vai sair de mim porque ela vai sair de mim. Porque quando ela vai sair em mim, nisso ficaram com ela. Eu adoro desde que eu estou no banco de pessoas, que eu posso ler ele, for meu thinking o tempo. Então eu acho que eu entendo o trabalho. Mas que eu não sei que isso é o trabalho. Então eu lhe respondi, quando eu estou na sede de um comite de Octobre, Ele até 5.000 anos! Ele esteve 5.000 anos. Ele esteve 5.000 anos assim... Eu vejo que o homem fala de coisa dele. Sim, eu vou ser que sejam 5-0 days de uma frase, então é uma situação que está aqui, mas a gente, não precisa do que fazer isso. É que eu posso fazer isso porque eu não sou, então não sou, não sou, não sou, não sou. Ok, bom, eu vou se tornar Jay, nós teremos muito successos com gente, mas tudo e todos os dias dessa vida. Ok, então eu vou falar isso. E para quem eu vou falar na media, eu vou falar sobre isso. E para tentar fazer isso, eu vou falar sobre isso. Ok, bom. Então, com os distrits de comissários, Walter Bonjansky, para o Saramaca, você sabe que é o Mataway e elevação, elevação, que elevação, Opaque an, naturlík San Dimo, CK, MoPotita PP Se for Desani CK moi Dus anga dati Adei CK Debezeg For CK En organiser Apizide So dat den Sama Kavenewan Bumpa Se for Erei Gwe aden Konde of go Do desani Dus Dati Dati nou een belangrijke San Dimo Riegel na Sanda En tot De sfeer Begrijp Adei CK San Idei opschema De mamwo Kommer na Fadekai A overleg Begroting opmaken Die apazie En dameluk Mi brengt ook Toen tak Ondernemers Dewelling Voor een De man Go Gokie wan Dursame Oplossing Voor apazie En twee dat deman Deberneit ook Toen tak De man Ipot Iwan Tol Dursame Iwan Iwan A Iwan Iwan Tee K Tee Weetje Dus Ehm Mi brengt A Tem Initiative A Kinter A Baga Dih Halo Halo Sim, sim, é bom. Eu vou passar o meu irmão. Sim, não? Eu vou passar o irmão. Eu vou passar o irmão. Eu vou fazer isso aí. Eu vou passar o irmão e eu vou passar o irmão. Não, não. Não. Eu vou passar o irmão. Ok. Eu falo. Eu tenhoissance de uma terra para mim. Eu falo. Você tem alguma coisa? Você tem alguém que faz você. Você tem alguém que faz você. E aí, o que é isso? Eu não vou responder a palavra, mas você ainda vai fazer o Baleu. E eu não vou falar com aquele problema. Ok, eu não posso gostar. Eu não vou falar com isso aqui. Eu não quero falar com a mãe. Eu não consigo olhar o Baleu. Porque uma pessoa não precisa de falar mais aqui. Então você não precisa de falar em que você não sabe o que você traz. Porque se você for fazer a palavra aqui, E aí a corraita a canga ala deneva o desfavio de mimar video minha mami não piede nisso ele de dina ouia to pagi de de nobelimodem ok a radinei cansa de arreza macaifante fani e she woman apubela e pula da dentro da com a mami amargorenta aqui em menina a feira a mbicara o pena domedio da putinha a pese nea para funde brada jama golubu o que modesta com a mami serpem de forma a ter aki amam a kia ok mas a Mas não sei o que é, não sei. Então, a gente tem que fazer isso. As pessoas, as pessoas caem no volume do cinema Você pode ver se condition leur saúde Agora, se isso entrou nosробistas, collaboration e faço algo Agora, você percebe que não faz relação a esse assunto Por que no mundo itu sabe isso , eu faço essa coisa Mas, sempre шiseite Deborah que desiste confiança Quer dizer assim Agora, eles estão indo ao trabalho e aí já não vão se pegar. Dois que eles não vão Healthcare? É muito importante. Mas é muito importante. Nós também falamos sobre isso. Mas depois... Quando a gente fala sobre isso como se alguém colocou em frente e se fornecer a gente. Eu não entendi isso. O problema é que 90% de gente vai se najeção dos anos e não estão se derrindo. Então, quando está najeção dos anos... Não, 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 não. se não, faça toda. A gente tem que fazer isso. Se inscreva no canal. Obrigado. E aí Padre pode ir pra gente desse momento é. Por isso, Grupo, eu intrinsico. A pessoa que eu f系lia aqui é necessário tirar. Então, você sabe que ela vai cuidar, se você está fazendo a cliente aí. Você sabe está feliz? Tem que sair. Não parece que Deus... Eu não espero ver com a cliente que eu tenho aqui. O que é isso? A questão é que eu sou, e eu sou o ministro, e o ministro está aqui em novembro. Então, não. Eu sou o ministro, porque eu sou o ministro. 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 Eu vou fazer isso. Muito importante é isso aqui. Tenação para o Awata-san. Eu gostaria de me perguntar novamente sobre a 405 SRD, mas eu não entendo que isso é um problema. E, claro, eu vou deixar de bola. Eu tenho um pouco de história, mas eu tenho a minha atenção. E, sinceramente, eu tenho que fazer isso. Eu acho que é muito importante. Nós temos na sua rua, o Manchiane, também na SVM, mas, claro que a gente quer suites para sair ou para a gente. Então eu vou ver se o que ele vai embora. Não tem problema. Miquei Awata não me engraria. Até mesmo que ele não tenha fechado. Ele está fazendo isso a gente do que eles funcionam. E eles não estão fazendo isso ou eles deixaram por ele. Eles deveriam ser avisados. Eu tenho a opinião aqui. Para você fazer um governo um bom dia. Meu governo, você torna muito ido? Sim. Eu torna muito você. Sim, sim. Eu estou de fato a fazer isso, que não bate a água, 8 anos de mais. A gente tem nome aqui? A gente tem Adriana. Adriana, sim. Sim, no... Bom, aqui está duas vezes, ali há uma frase, e a gente tem um episódio. E isso não vai ser assim, mas tem um episódio de F.R.G. Mas ele tem um episódio para o H.R.G. Então, eu vou falar isso, mas agora eu vou falar isso, então vai começar o que ele tem um episódio de H.R.G. Ah... Ok. Então, depois de 2 anos de 1998, depois de 2 anos de pandemia, eles vão vir para o Brasil, por exemplo. Para o Brasil, por exemplo. Mas, depois de 2 anos de pandemia, eles vão vir para o Brasil, e depois de 415, eles vão vir para o Brasil. Ok. Ok, eu entendi. Mas, eu entendi, como eu estou dizendo, para o Brasil, como eles vão vir para o Brasil, então, as eu tenho aqui, e por exemplo, para o Brasil, para o Brasil, então eu tenho que ir para a capitalização. Mas, eu tenho aqui, não tenho que pagar, mas eu tenho que pagar. O que é, porque eu tenho que pagar. Na última vez, tem que pagar em São Brasil, o que é que você vai fazer um valor de 3,4 ou 2,3M. Então, se você vai lá, 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 você vai lá. Ok. Eu acho que você vai dar uma boa ajuda com a gente também. Você vai fazer essa questão também. Isso é só uma boa coisa. Sim, eu acho. Obrigado por você. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Sim, ok. Ok, bom. É isso aí. 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 política de evolução, que é uma situação naturalmente, isso é bom, mas se tem a ver isso é isso mesmo, se ver ela é se tem a ver se, tem a ver se não tiver personne, tem a ver se ou não tiver lugares que não tiver esse dia ele vai fazer, mas se tiver alguém, ele não é você você pode fazer, ele vai ser outro caso, então ele vai E aí, você pode fazer um salário para uma certa hora, até que você trabalha novamente. Então, você pode fazer um salário para uma certa hora, até que você trabalha novamente. Então, eu acho que eu acho que é um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. E aí, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Então, eu vou fazer um salário para uma certa hora. Você pode colocar uma demanda extra, porque você também tem que ter atenção no doméstico e no doméstico, no doméstico, no doméstico e no doméstico, no doméstico, no monitoramento. Então, essa é uma informação importante que o IBEMO compartilha com o IBEMO, e eu não tenho a atenção disso, mas o Estado de Domburg, e se o que é o IBEMO, Klop aan Na Ascotupost A Domburg Nog steeds A vergadering Moedegaande A Nationale Assemblee Dus Dat sowieso Tamagi Maar Estou ja vice-president En natuurlijk Oubetaki Dedeje kon Oubetou lukuluku De toli Di taki Na a pers-conferentia En o antaal belangen Ege zantakia Zantaki Di Egibi Zantaki Di Esoyu Taki Adagereende menes A in eem beleid Di Au anvoer uit Ma ook toe Adagereende eerlijk Tegenover Asana Samenleving Voel Sojuu En meek u duidelijk Taki A trajekt Di Stepal Degen Degen Anna Anna Wana Makili Ki Wa En natu Lekou Mou Fende En Gebrai De Mogelikeide Di Mou Solu Goetaki Aver Aver Beter In Koen Teg U Aliki President Chandrika Persat Santoki Da Da Mangi An Onfara Ode Angade Onderhandeling Onfara Ode Angade Mogelikeide Voel Luku Voel Tjai Investering Kapitaal Koen Nya Konde En dat Zijn Wel Zaken Die We Noedig Hebben Voel Daai Daai Assysteem Voel Tjai Verandering Koen Izabi Im Luku Taki En De Mai Klage Misschien Zou Je Zeg Van Taki Nou Je Moet Dat Niet Elke Keer Zeg Maar Het Is Goed Om Het Aan Te Halen Want Wanneer Je Bezig Bent Je Bezig Je God Je God En Mensen Willen Bijna Geen Begrip Meer Opbrengen Dat Boven Je Highlight Want Is Nema Taki Die Situatie Van Vandaag Is Niet Uit De Lucht Gevallen En Natuurlijk Kom In Mij Fuga Taki Ja Constant De Mij Tij Juna Bout En Bout En De Dat Bout En Mij Taki Taki Altijd Om Dat Doe Doe Alsof Na Gewoon Om Dat Demant Tekken Over Dat Alla Sam B Komt Op Nul Nee Niks Is Op Nul Het Is Negatief Duizend Dan Blijft Negatief Duizend En Die Mannen Moeten Dingen Doen Regelen In Orde Maken Om Te Zorgen Dat Tenminste Naar Nul Komt En Vanuit Die Nul Positie Ga Je Moeten Beginnen Om Vooruit Te Schieten Fuga Positief 1 2 3 4 En So On En So On Dus A moment Lang We Proberen Doen En Misschien Niet Doen Omdat We Vien Na Zou We Vien Taki Maar Daarom Ik Taki 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 Kaka Vo Om Je Wata Omdat De Ere Taki Taki As Do As Juj En En We Zoute Present Taki De May Abbe Holy Tidens De Ver Kies Kampanya Ye Kand Di Mane Ni To Fah Spend Dar An A Le Je Te Cha O Man We A For De Lange Wave Brash A Brash Wave Man On To Mod Neng One To Epot De Kolo De Fesh De Na Work Of Kais De Sa Ok Mat De Cha Mo You Ma Stati Ya I Cha Mo You Ma Stati I Ta Gyo Me Chuit Word Ta Pa Dek I Sabi Da O Me Shuti Word To Ye To We Ja O Man Man A O Man Dwa Osu Da Kho Love Me A Word To Di Bet To Wengjede An A Realite Jak Kon Yo Abifu Ten Ta Ki Frow No Luk O Do Man Baya A We Ifan Mou Yere And To Tide No Men Baya Bray No Buno Zer Na Tu Tanya So Propo Baya Da Koti Nya Rete Mugota Padek Molo Kusa Fendi Na So In Begray Pas Situas Madi Be Chanta O Mano Beta Gien Taki Na De Kondi Na Tanya So Propo Na Yo Mambay I Begray Dus So Es Di Situas De Man Beka Abib Weng Moy Lais Ma Wanneer Ya Bende Di Omstanda Gide Igolukui Mitisani Dan Ga Je Bij Moeten Stellen Dus Dat Is Vrij Normaal Maar We Taki Altijd We Begray Ode Sende Gim Frontal Oe Ok Den Sama I Vi Ja Quincy En Ik Zeg Het Altijd Je Sivu Adre Gere Man Kis So Varavu Solu But Aki Den Prijzen Vue Levensmiddelen Erste Levensbehoefte Dat De Drop En De Tenminste Die Mensen Tevreden Kunnen Stellen Daarmee Maar Intussen Mie Volgende Gast In Studio En Mie Wanta Kang In Go Do Zodat Later Oka Komt Tereg En Awe Artists Jahens Baas Na Ning En Go Naamsverandering Aantal Yaren Tereg Jahens Baas Welkom In Studio Kint Taki Anga Bageli Fai Go Ja Bageli Restag Ode Archie Barao De Komite Ayr Bofol Kina Lades Masai Lukuno De Petr Demak De Estel Lazy Koyen Programma No Yato Ja Man Waa Bif Gift Tanks Taki I Chans Kondu Se In A Programma Ja Man Man Ehm Man Fai Go Perso La gang E Get Artis Ja Luku Gimile Kap Perso Srevi Mas o que eu acho que eu acho que é muito mais estabilidade. Eu acho que é muito bom. Mas o que eu acho que é muito bom para mim, é muito bom. Então, eu acho que é muito bom para a situação que não é. Mas eu acho que a situação de emissão que não há mais. não há dinheiro, não há dinheiro, mas... você percebe que a situação é assim? Então, você percebe que, quando você está na casa, você está fazendo isso, você sabe que você está fazendo isso, você está fazendo isso, mas o pessoal está fazendo isso, que você está fazendo isso, como um live-up, para o público. Mas, Mas, depois de uma forma, isso é muito possível. Ou seja, qualquer artista. E, na verdade, eu entendi, que há certos artistas e mesmo artistas têm um nível que eles não podem ser nacionais, mas, há um espaço, por fora do mundo, streaming sites, ou seja, talvez eles possam ganhar dinheiro ou ganhar dinheiro, como um artista, mas eles não têm um nível, ou não? Quando um artista dizem, eles dizem que um artista tem um artista, que eles possam pegar meu cartão, como se fosse, mas eles não têm um nível. Então, eles dizem que um artista, eles estão sendo muito sério, então eu trouxe que, porque eu falo que eu tenho um nível, que eu organizar os seus nossos. Então, eu tenho um artista, porque eu tenho um artista, isso é uma coisa que eu estou, eu tenho uma coisa que eu tenho um artista, 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 e não vou dizer que você vai fazer a gente fazer a gente. Não, não. Eu vou fazer a gente do fantafora, que é uma estrutura que vocês estão fazendo. Se o artiste que está fazendo um estúdio que eles vão fazer isso, que eles vão fazer isso, eles vão fazer isso. Eles vão conseguir um estúdio que eles vão fazer isso. Mas, vamos embora. Eles vão conseguir isso para crescer. Quando euoco isso Então eu fiquem eles Me disse que eu gostei Nós também, eu quero fazer isso Eu falo assim Olha o que eu fiz isso Eu fiz isso Então eu fico, e eu fico Eu falo assim Aí eu fico Eu sempre falo assim E a então Eu gostei em detalhe. Mas a maneira que eu compre' você está normal como artista, porque ela trabalha em uma história de Roco... Como você diz isso, is que todos os ramos ele, pois eles estão sendo um grande olhão. Você diz isso quando ele disse Roco, e se ela tem uma vida, esse Roco é ando mais um homem, talvez seja um homem que seja para o país, Eu acho que a gente que ia ser, eu estava batando. Eu estava achando que os editors não aconteceu. Eu não ia tudo isso. Foi isso. Quando eles acabam de ter uma batata, não havia batatas. Eu não ia passar. Eu não ia fazer isso. Quando ele estava passando, eu estou com isso aí. A gente, eu conheço a gente que fosse artistas que... Eu acho que isso é muito importante para um artista. Quando eu não cantar mais, eu disse que no studio, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. Eu disse que ele estava fazendo um negócio de música. Eu disse que o dinheiro estava fazendo isso, e o dinheiro estava fazendo isso, ele estava fazendo isso. Você investe em isso. E você vai falar sobre o talento, porque você investe em talento? Olha como você... Tem que ter uma sickle com eer. Se esse nego que você fez, seu paiけど, seu pai custa, seu pai Amor dele a uma empresa, e não consequences do trabalho verdadeiramente, no qual o artista está em ontem com fazer um papel? Não, eu sei isso. a gente teve um dano que a gente poder ficar por isso. E você 지�era, investir R$1,000,00 ou só você pode gastar R$2,000,00. Aí você não está dizendo, porque eu não sei, aí eu te vi artistas. Eles não estão aqui fazendo muita coisa, mas eu fiz isso. Eu tenho uma ideia com aquele artist que eu tenho. Mas eu fiz isso, porque eles me disseram que eles não gostam de. Mas eles não gostam de. Eles não gostam de. Agora eu estou fazendo isso. Não existe muita coisa, mas não existe muita coisa. Então dá uma pergunta. Você me aponta o que Jesus sai? Quando você faz isso, você faz isso. Em Jamaica, você diz, se você faz isso, você faz isso. Então você vai fazer isso. Euverage de isso. Olha, você consegue produzir o que você faz isso. No studio, você faz isso. o que você quer, você quer dizer, esse lançamento dele é o primeiro, que você quer dizerancelamento do pecado, e também tem um mestre de gente que você quer dizer, você quer dizer, ela é IRC Código ios, porque não possam usar a Código ID, pois se você quer dizer, quem está, se você quer dizer que você está não quer dizer você, o que você quer dizer as Código, se você quer dizer uma coisa que você quer dizer, e eu aqui, porque não, tenho, não tenho nada de artistas em casa. no jamaíca sim, mas com certeza que ele não tem pensamento e ele não tem um sistema mas por exemplo, em Suriname você pode fazer um exemplo se o mestre o mestre João e ele não tem um sistema que ele não tem um sistema então você não tem nada mas o mestre João tem um problema um problema um 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 se tem um licenciado 169-s siamo se ele disseram ais, aqui ya sabe que é o autor eu tenho anos vendedor a licenciado a vedere a em saúde na Relationship quanto às vezes às vezes eles registram muito um e para ativerem por Vinay um até a ver Então, o problema é que a gente tem que fazer um artista, o problema é que a gente tem que fazer. Just a problem donna the artist, mas de mim não go pod, go morro de pina san. Mi lenkop nana saswir mi, aksa mamata, you de bombe isa, ma de trama na salsa de maido. Onda in no one se, ifu grontapu anode halbargi de ma. Onda de mauseni kwa ossoba kata, you abakoude dat na you, you kondrek ba abeng. Just, in a, in a, in a, wanda dema kopod saswir tapu anpausa, penoumi a problem. One thing you want to register, I said, ma bif belgoa, a Europa, so ma oma, you want address that for you to register, transmit in a kondreja na, let javis a mous registrere. Google tap a net, Google let's take it direct, go na, fadufa laneng, bima stemra, de mauseni gota ksaswir, abba licensi. Serana abba licensi, adufa licensi dat na walis no mo, walis no mo de maigiano, tounang a drekisen. Darum, you access to that, dema kopod saswirta pausa. For dema, 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 yade, yade, heidemal, happy, an a, a, a parkeiro fuzasir. Mino, the happy on that, as an stagner, alami santo. Hmm. A pokusa minet, no, no, ef minet, colife, coltriop. Hmm. Mino, babi colife, coltriop. Mi kakasir mi, pokukun, minet, minet, bilan, bigging. To? Yeah, yeah, In a streamer platform, no, no, is, mi ser, mi poko gi, youtube. So, peyom ba teka monifi, efi non dekare registre. Ef, a produser, efi non dekare registre, tak, e, mi ka teka moni gi, meu. Kainor, poge kai moni angi ja ki, feel it rune kiowaj francgeo wa mamangni. Hmmmm. Want nasa tombe o palo � mämnousi mo gi. Hmhm. Ma 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 andesins su, äh, radio stajon, يتvi staja om sa se해야 klima sem лиf, Hmmmm, eehm, sahib di diskoteca er yon wave a probleme en na, veinte edge rekt fd er demand e ma wan man shatya senshiw. ri artiste teregt. Hmhm. Ma mèuga da manusansi drai omhDime aри poko suилu, commission e artist. Algumas de artistas registravam pelos seus filhos. Eu, isso é aquilo. Tanto que eles registraram, eles estão sempre ligando pra trás do ano passado, quando eles certam fazer isso, eles não registraram suas autoridades. Eles certam que não foralhar muita gente para os Bülterlanders. Os Bülterlanders, que é isso, e dada de mano abendor tak ei dada de mano amandista kote kwa monifoma soumar ma probleme fou ou non abono a wait en oune soukouf under soukasa ma fou seide da seide de seran an artist abrek na sasure ou non ande enka skrifa na sasure deus nou in an a sansa kan conta ki ou nou ki spy nata ki de ma opo awet dat baka enmek awet e functioner baka tak ou nou nou de te ou nou nou de ina kaman seyko infesterin ala de tra orkan en de tra orkan ne gounou next torek wan mi infester na studio man studio man nou mo chare kwa tifi me chare kwa radio enka lakasa no be mak de seref serefi ta mi e chawan mi mi album kon fi avan steak na radio station wan a radio station no infester next in a product a product na sere sere a radio na nga tv station na via a stream en view den adappen via dappen demam download for play asangi afalak naso afalak en afalak na nga radio to man epaya artis mamma ma je begrijp takki mi je begrijp as stuk pide maar het is veel breder wan bij voorbeeld as we kijken naar amerika en nederland bij voorbeeld koteke de toekomende dan zeker bij voorbeeld kijk cijfers en luister cijfers kijk cijfers en muziek 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 via facebook via aladede koteke youtube ja pij a problem founu na lukudema beko ga trek drape last ben na mga demanda tira mino ma first tata di opo pan afalak anu pemi monego want abadrive ne bosta moro damy mam bakre in sas abadrive man de bosta moro minach google te imitaka abadrive a f mined de kiel de moro afal migo lukudapa adres spolos des demano konna mediator founkote di artista kyo se kyo kyo nan wè lakfou ma des an serius san san ma infest ter demoni sab cha new new album go podna trek drape ma san demano fene nou da fou cha des sand koi nan news ma di deman bewa enna demoni fou de artista abe de vel nou do dak ki lukujay feno ap tri bar ki dala anodati ti le sur nan wamp debi ki obstakl ki unu sa ed ki fougomoro fara sa demoni ke tak so an da ti le sur ne fred no an dins te pe de site kande ou pa ki unu inser an taki unu mame khabrek en pay unu ser taki if you want go tap spotify you pay till sur of you buy bel kats you buy not till sur imangor extra spotify that want na till sur about problem that want till sur net work and kande man et shen so far am my stag na de my bal mare a yes angi ouno on that mino babiv go na europa go registrer mika delet na os si da allah sam kisi ma mar kato ma if we talk about international yeah ok want you have one temple network national yeah yeah and if you are coming and saying temple tv temple tv is or me to me mous look out the bwt land red do that mim look if mon kiskans and wish me want chami pogo via temple tv how that one would take same temple time it make money offer kota pono rekening nangai poku allasan me sap insuma anwaygo me sap insuma anwaygo dus make not tc about anot tc nah hai abba autors yeah make a minister do rockop chins look ala de minister kond demang mi fenta ki ou de langa baisak nanga autors abber ins rana abo wikene kond kandida demana face ap tram model afa demay ena demoni da demana tak ne sabout asan ma miller altek ino man de tu san ino man de wang 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 roko man de ywan de wang sing ywan de wang poku masan go ane klop demana sam me kasans repete itak no ino halen fi wang tak about poku im sorgo takki a roko sa do n flut tak im go broko you denana asan k lak fa arti so de am ma grong am my prani s m bale am in am kariere tak m wak to luk k m b m go do an interview no tom no yes p ma s t de m sh k w w Estabele doesn't really know as várias pessoas. Eles não estão ofendorisando as à которые você não conhece. Mas você nãoGuarda as às pessoas, você quer quem é as pessoas assim, isso é um avião de mim que é quem é. Isso é o que você acha. Isso é funzioso, isso é o que você gosta. Então, as informações nos conhece, são todos os dias de saúde, e as pessoas não recebem. Porque está o uso de as muito do Internacional, como se muda as coisas, porque ele tem dinheiro, mas não tem dinheiro. Mas ele tem dinheiro, ele tem dinheiro. Sim, ele tem dinheiro. Claro que a regressão é um importante parte da lei, ele tem que ser um autoridade. Mas eu acho que ele tem que irá para o que ele tem. Desde que já ele não tem mais opção, ele não tem o que ele tem. Ele não tem o que ele tem. Ele não tem funcionado. Ele não tem funcionado. Ele não tem que estar em a atual situação internacional. Não, não, não. Mas o problema também é com a unidade entre artistas ou não tem uma plataforma de artistas. Eu acho que ele tem uma plataforma de uma organização, a regressão, a assembleia, a governo. Nós estamos aqui como artistas. e, claro, a partir de artistas, a partir de um momento, você também tem um alimento. E isso também, que ele tem um alimento. Então, você pode ter uma plataforma para que ele tenha um alimento. aquele está abordado desse interest com um alimento. Quando todos eles importam daquilas operações. Nós temos uma diretação para que eles possam duas experiências, entre as minhas mulheres, algo que progressão. Nós temos zich tease, E o que você realmente quereriez? Não. Então, eu sei que quero dizer o que você estávamos nessa. A pessoa quer dizer que você estávamos em um artigo. Você sabe isso. Uma vez que há um artigo que você estávamos em uma artigo. Então, eu estou falando, você quer dizer que você estávamos em uma artigo. Um artigo, chego de uma coisa toda. Você quer ver que você estávamos aqui. Eu não conheço o artigo. Eu não conheço o artigo para os autores. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço a plataforma para vocês. Na verdade, isso não é uma cultura. Eu não conheço. Eu não conheço a cultura. Eu não conheço. Se você não conhece, eu não conheço. Eu conheço o presidente do ministério. A cultura é uma cultura. Eu não conheço o artigo. Agora você tem uma pergunta para não ter dinheiro. Mas isso é uma cultura. Nós temos muito tempo. Eu conheço o tempo. Que não seja agora muito feliz de morar. Eu não conheço o turismo. A cultura é diversa. As tudo mais simbombros. As daús respostas. A cultura é inundação. Mas isso é um bloco sobre a cultura. E isso é um pouco de... O que é o Ministério do que a cultura? A cultura não faz o que é a cultura, não é o Ministério. A cultura não é o que é a cultura. Ela não faz o que é o que ela faz o que ela faz. Mas quando a gente tem que fazer o Ministério, não tem que fazer o que ela faz a fazer. Todos os outros que estão fazendo a ser a cultura, não tem que fazer. interviews que prescriam patinhadas, nos homenagens que acompanham down a Santiago, Siempre vai ver o Tonelli. Aqui vai ver o Antônio eres того, eu tenho ee você não vaiver ... mas eu vou ... Seker aqui, se você sleeve de trás doτuelas como artistas O que você quer falar? O que pode ser uma coisa no time? De tudo o que você gosta? O que é que happy the artistas que você canta é ser um turismo assim. Sim, é verdade. Então, mim isso poderia ficar com estilo devido. Eu tenho que ter um talento por partindo, eu tenho que ter um talento com a gente, em que eu tenho uma família, mas com o talento que eu amo pra Parkinson. Você é um talento com aquilo que existe, para mim todo o tempo para viver aqui. Quem sabe... Quem sabe exatamente isso? Vocês não sabem como esse tipo de clip. Eu estava em 2020, eu estava chegando para fazer isso ali. Ah ok. Esse aqui? Porque eu não gostei de fazer uma série de filmes, que não é uma série de artistas que conhecem aqui. E eles, elas ficam com a história. Mas vocês não gostam de fazer isso mesmo. Eles também não estão tendrindo o meu caráter. Como é que vocês viram? O que os parceiros, eles programam a digitalograções. Eles falam na televisão, eles no유mão, não falaram lá. Eles falaram aqui. Você é digital. E aí você vai falar, eu vou falar, eu vou falar, mas eu vou falar. E o primeiro eu vou falar o Ministério, eu vou falar aqui. Porque eu vou falar agora. Agora, você também explicou que a plataforma e eu a mostrar o que vocês são, porque vão falar sobre isso. Aqui gostamos de quem vocês gostam de, como artistas, que vocês estão lá? Você não está a chance de fazer isso. Olha que se trata de uma plataforma que eu quero fazer. Eu tenho que começar desde 2020. Então eu tenho que começar com a reggae Splash. Isso é isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Não tem que fazer isso. Isso é isso. Eu tenho que fazer isso. o que eu fiz a ordem de trabalho, o que eu fiz a regi na sala. Eu fiz uma plataforma em uma plataforma onde eu falo onde eu falo, onde eu falo, onde eu falo, que eu falo do departamento do ministério. Então, o que eu falo? O que eu falo? Os preços não estão organizados no órgão do artista. O artista deve organizar o meio ambiente. Então, claro que eu falo se você não falou isso, eu não vou me fazer isso se você não colocou isso se eu não deixei o refluxo, se eu não consegui fazer uma inclusive. Então, você não vai ser isso. Mas... A plataforma que eu falo é uma boa boa branca, se você faz uma boa branca Uma coisa mais que não as o primeiro, ela falou que era uma dancehall de música. Mas o que ele lhe fez? E ele andava na música, que era o rock of demanda, e ele era um desfileiro. Ele tinha como me dividi-se, um, uma coisa que era uma propaganda. Então ele não podia fazer um rock of demanda. Eu estou monsieur seguindo ela aqui, fazendo dancehall. Porque ele quer que eu não tenha uma plataforma de música. Ele quer que você possa ter melhor. Ele não pode vir as pedmelas de música. Eu falei que eu não tinha que fazer a deal de água. Eu não tinha que fazer isso. Não tinha que fazer a reggae artistas. Eu não tinha que fazer isso. Eu não tinha que fazer a reggae. Não tinha que fazer uma reggae event. Essa é a verdade. Olha o que é a dezembro. Eles foram tratados. Eles foram tratados de fazer a dezembro. Eles foram tratados de um espaço. Ok, você não tem que fazer um espaço. Tomem gaudem, eles vão ver no festival aqui, se o Biggie Play, eles vão ver os pleitos do stillar. Eles vão ver o que eles vão ver os pleitos. Organizem um festival para esse o Biggie Festival, então na Kaseco Festival. Eles vão se ver. Os dois sozinhos, depois eu já faz o lance, e não eu direi que eles vão filmar o A Faita. ser organizado. Você sabe que não é ministro de Deus, não é artistas. E para artistas organizarem isso aqui, você tem LIFE de organização, você sabe que eu tenho agora, você vai fazer de outro lado. Você não sabe o preço? Você não sabe? Não, não. Eu quero que você faça um artista. Você não sabe o preço? Mas não, vamos para isso. O que você fala? Como você pode ir atrás de artistas? Se você tiver atrás de artistas, você pode morrer. A gente não vai sair daqui, não é? Mas não vai sair daqui. Você deve vir atrás da reflexão. Agora você quer receber a pressão de nós. A gente não quer receber uma pressão. Você é para ver como você... Você tem que fazer um artista que você pode fazer um negócio que você faz um negócio. Você vai reclamar. A reclama que você faz isso, você faz isso. Eu terei que você faz 50 anos, 70 anos. Mas eu não vou fazer isso. Eu não sei que você vai fazer isso gratis. Você vai fazer um negócio de uma empresa que você faz isso. Então eles vão levar a tudo nessa, eles vão b af construir 다들 dunas perdições e amanhã. Quando eles eram ruminados... Agora eles não contam. Eles não e corrigem, não passamame nada por isso agora. Mas Luthers falei quodus nós vervão nãoальная a faith pre��, para Fimp, para Fimp. Isso enfim pra chegar ou não ter primitive. A pessoa que queria fazer lá. E aí você acha que tem que ficar com esses meus papo, ou também blending pra atremen? Vocêyora, não está bem, você não está! Então, o cara que eu, eu quero falar de uma marca de uma marca de um nariz, porque não é que eu não soubesse, eu vou falar de um nariz. Não, eu estou no ministério, porque é o outro, eu quero falar de um nariz, eu estou dizendo que eu tinha visto um nariz que eu não tenho uma filha de uma filha de YouTube. Eu não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar um nariz, eu não tenho nada para dar um nariz. Você tem que tirar essa história como Porque Essa história こんな história Que Essa história Má A Essa história Não Essa história De quem está Fazendo Deixa 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 Minha Não Por иля Pra mim o legend. Eu sou o de Peter Tosh. Eu sou o Fari Caramanja, quando a gente vai quem? Ian Smith. Ele era legend. Eu fui de numa Varthstone. Ele erra a grande família. E ele gosta de Ian Smith. Então... Se você quiser fazer esse nome... Se você pudesse fazer esse nome. Se você pudesse. 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 ou seja, como alguns filhos de links sobre aqui, de que eles não tenham nos dinos. Mais todos os seus... que chegaram lá no final né, há Grant de Vácea. Agora você devem ter um contrato para vir aqui no dia, mas a gente seria isso. e você sabe como... Não, mas depois, mesmo que se não fosse pésar, se torna para... como uma Kata Karma. Eles não têm um bom contrato. Não, mas a gente que se torna. o que vinte ele apanquante sim X enamorada spells em vermelho eu tenho sabei se você objectivette seus artistas não consegu têmouver uma interpretação comeu League euiquei mas sua eu porque ele escolhe feedback para entrar em school, dizer quebury, pode ver. Então eleazi questionara comigo e agrade para algo que realmente conseilla a uma atenção. Eu tenho e com argues daexis o contrat na uwol dar minhamotisa por déjà gasolina. Eu chu e dizer assim que o 6 C No O pete no 30 Então eu estou e com um em eles mesmo para a maternas no contrato. Você vê oeh item teu jeito naọn Bush. Pra vós. Ele não enfaia um futebol de FUS Mas em dia, o cara de drogas da 칠a Você fala, eu estou falando Eu estou falando do time e gore o cinema Eu vou te informar ainda Pelo fato da Ava Pelo fato da sua Você quer que eu falasse, Eu falo Eu pego, então agora você está aqui E você viu a tua apresentação para você Jâ gere Scresso E quem ele? O que é isso? 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 que eu quero que o Batman promova é isso. Por favor, ele pediu um Batman. Não, 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 eu não queria que eu era algum lugar. De 1, 1 dia ele tinha que iria para mim. Apenas, eu digo, quando eu tinha que iria a truquecer, eu disse que eu tinha que iria pra ele sair daqui, eu ia pagar um pouco de tempo. Eu digo, quando eu tinha que ir pra Snap-jam, ele tinha que iria para mim, mas eu não era alguém. Ele ia fazer essa aí, mas eu não tinha que iria, Brasil, porque há todos os artistas que estão registrados em KKF. Quando eu começamos a trabalhar aqui, eu registro o KFH. A maneira certa, eu fiz a Instagram para que me encontre a gente aqui. E depois de vocês, eu nunca tinha vontade de olhar. Eu não sei que os artistas estão ficando bem. É só você. E assim, a ela virar uma vemos aqui. Tudo bem, o que você tem que fazer uma pessoa com essa mulher거든요, eu não vou 256 horas. Exatamente. É umOS que você quer que você faça sua gente. Ok. Não há nada. Não há nada. E alguns anos atrás estão juntos. Todos têm uma campanha. Todos têm sido muito. Teus, por que você quer fazer um contrato. Você diz que o Fernando fez um contrato. Para ele o que você quer fazer isso. Você não precisa fazer o nosso prayers. Não há nada. Na musica. Há uma primeira vez, você faz música. Uma pessoa vai falar muito bem. e poderia estar dentro dos décимais de esteator néhado. A farra é que as pessoas estão trabalhando hacen o trabalho leave. Porque as pessoas estão trabalhando no favourite небos atrás. Por isso elas ficam dewy falar assim como 9 dias, papa já vai vir dentro dosinander, não era uma teia, agora é que ela também tem que fazer prifas diet, então falta melhor levar." Não eles me disseram assim que eu estou fazendo basicakat� indicates que eles erroram Não sei não que estão aqui. Eu eu tenho prayed. Levante-lhe disse que você num dia Storm . E Há ele disse que o todos eles disse Hunter, que Happy closing, não diga aos meus amigos marítos. Então eu não sei ... eu falo com a uma mulher que me eu falo Eu não me falo porque eu falo Eu não falo pra ele que eu trouxe aqui Eu não falo pra ele Eu falo para ele eu falo para ele Mas quando ele falo pra ele Ele fala que... Eu não sei se tivesse muito tempo Ele pode ser divertido Ele decide fazer o tiedido E eu falo Você pode Ele não sabe fazer um taxi. Ele não sabe o que está aqui. Ele deve estar aqui. Mas, o que ele quer dizer, o que ele quer dizer que ele não faz uma carreira. Ele quer que ele tenha um taxi. Eu vou fazer um trabalho que eu não posso fazer um dia. Mas eu tenho que falar que ele não faz isso. Eu tenho que pensar em um trabalho que eu não faz isso. Eu tenho que olhar para a gente que nós estamos fazendo um grupo. Então, eu tenho que olhar para o que está. Eu tenho que falar em um dia. Eu não conheçomos de quem está aqui que nãoизarei. Um artista que possui muito dela e ficar atraindo um público. Porque eles possam ir para alguém que eles possam. Porque aqueles que não forem artistas, eles possam ir para as crianças que viveram. Tudo isso é possível. Isso é possível. Eu estou ameaçando. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí a periode eu sei que eu sou mas em que as pessoas que estão estando por isso eu não vou ficar se você quer dizer que você não quer dizer o canal você quer dizer que ele não quer dizer que ele tem que ele tem que dizer que ele tem que dizer que ele tem que dizer o senhor era aqui, ele é um canal tuve, o canal, o atreve o canal, me imagina como ele sane e ele é um . se ele não há mais de tudo ele não tem o que nem faz o que fosse você deve dizer que ele é um ele é um streaming ele tem o que dizer ele é um ele é um facilitador ele não tem o que, ele não tem o que Porque você projeta organização e... Você projeta o que você consegue... Ou tuvê uma pessoa que quer... Ou você fazer essa pessoa que você quer... Você quer que você seja gratuito... Essa pessoa que quer que você faça a outra pessoa... Você pode fazer isso... Ou você avisa... Você vai... Então você vai estar aqui... Você vai conhecer que ele trabalha muito aqui... Você vai conhecer que ele trabalha muito aqui... E ele vai fazer isso em 첫 Wobe. Eu conviveci-la para você... Porque eu atacentei em positionalmente da América. Então eu atacentei... eles não estão dizendo assim, eles falam para chegar e aí, eles falam para chegar, eles falam para chegar, eles falam para chegar, mas eles falam para chegar. Certo assim estouindo, estou indo então, longtemps que estou ali no Done Soumar, e temos todos os municípios de dar o próximo em trocação de Outras, então eu entendo. Então eu acho que... todos eles estão dizendo assim, eles estão no entanto station, eles estão no app station canal para chegar. Eles estão em torrentes de organização, A partir desse jeito, ele não terá que balastar no país. Quando surge um artist, ele não tem a entregar o próprio artista. Ele disse que aquele artist, ele não terá que balastar. Os outros que se juntar no sistema, eles averem que elas não terá que fazer isso. Eles não têm um plano de lato, mas eles nãoالمm. Não, antes de levar as artistas, nós nós outros poderiam pensar um resto das coisas. Se você também... Se você quiser gravar a água, se estiver gravando na live streaming. Não, você deixa isso aí. Desele-me, você pode fazer uma situação que você garante... Você pode render uma obstáculo com eles dos artistas. E se você faz uns artistas e nós temos problemas todos os produtos. Os produtos são vistas e nos doutros. Você pode comer flatte... Fretil, você faz. Ele é o futeu. Os clubes não fazem muitas pessoas fazem muitas pessoas. Por isso, por isso. com o aparato, se você não vai com a aparato para o malo eles vão investir para o artista o stage o nesta, o nesta o stage, o nesta, o nesta criou um sistema de vida porque a gente não vai com o artista eles vão ganhar o mesmo dinheiro que eu vim fazer para a dança não vai ter certeza que eles vão ter o dinheiro, e o artista vai ser porque eu não vou ter Muito bom! E, claro... Mas... Muito obrigado Por que vocês participaram Um número importante E, claro, O governo, O governo, O sector Reggae E danza E, claro, Boca, De ativão De ativão De ativão E, claro, De ativão São colocados Os outros Também Praia Pois Você Dias Eu quero agradecer para a presidência do programa, mas agradecer para isso. Se você não vai dar o caso, você não vai dar o caso. Como os artistas, os colegas estão recolhendo? Isso é bom. Então, você vai dar feedback para os artistas. Eles não vão fazer o caso. Então, você vai fazer o caso. Como você vai dar o caso? 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 Você vão dar o caso de que você vai dar o caso, mas você vai dar o caso. Você vai Luz. Como você vai dar o caso? Quando você vai dar o caso, você vai dar o caso? Você vai dar o caso? Mas você vai soar com a palavra. porque eles não têm talento eles não têm talento eles têm talento eles têm talento e eles têm talento eles têm talento eu quero dizer que eles não têm mas eles não têm talento então eu estou aqui Big Up Radio Associates Ok, muito obrigado e sucesso com sua carreira e eles têm sete internacionais Bom, isso é o artista que está no estúdio e eles têm um set e porque eles não pensam que eles não pensam que eles não pensam que eles têm talento que eles pensam que eles não podem que eles não têm , eles têm e-mães e-mães euros para eles e-mães e-mães que eles têm muitos espaços e-mães e-mães eu tenho que para vocês ser partidos e-mães 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 e ativerem ou de um 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 Dino é também. Nós já não há nada, mas nós já há no weekend. Isso há diferentes... Diga-se. 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 E isso faz parte. Isso há bem. Então, isso é muito bom. Mas, também. Mas, também, de streaming, você pode não saber que isso é realmente. Ou seja, uma série. Mas, eu acho que é um artista aqui. Mas eu acho que eu não sei. Eu não sei o que você está dizendo. E isso é muito legal. Mas eu não sei. Então, vamos acabar com esse programa. Vai ficar meio que esse jogo. Então, vamos lá. E Quem lhe quer ver minha Wanta zanete de mim de ilang a you E de en vanit E E Tamá bakan naude Aso bakan wanyu Afleverem fukinitaki Ya wanyu E Tamá maté Elvivo a programma ya Soja TV En later Opixtenfo Vivo a beahera de fagom Sabot of SD En ook to asteem Favoluku Tideneti A jeugdparlement Ekeva minister Taki De nafoli verkize mo Of toch wel Aliki Sanesma E de enki daárover Zavoluku e de enki over Apixtenfo a jeugdparlement Tideneti half negen Aini Asocia TV 8.5 Ya Abuam moi Shuti Bakadina gomo Fave A 15 de Amun April Ya Teta ma Anga wanyu afleveri Disna Jahens Bas Don't cry Awalobi Poku Enjoy Teta ma Better days is on the way to come for you Don't you cry no more now Wipe those things from your eyes Yeah Yeah From your eyes I pray the Lord everyday for you Don't cry Don't cry Don't cry Don't cry Everythings gonna be alright Don't cry Don't cry Don't cry Everythings gonna be just fine Don't cry Don't cry, don't cry, everything's gonna be alright Don't cry, don't cry, everything's gonna be just fine Mama, why do you sit down in a corner? Every day you hold your head and cry Daddy just left and gone, me know it is hard to survive Life is not a bed of rose, but you got to keep on trying Just hold your faith and gone, just hold your faith and gone A mother is a mother, no matter how she stay Wake up in the morning, start think about the children Even you're a hero, but she will be the same Output and company, play to meditate, oh lie Don't cry, don't cry, everything's gonna be alright Don't cry, don't cry, everything's gonna be just fine Don't cry, don't cry, everything's gonna be alright Don't cry, don't cry, everything's gonna be just fine No woman and no care, me no put above you No money and no house, me no put above you No kids and no gold, me no put above you No diamond and no pearl, me no put above you Cause me not the sacrifice you was made I, if you wake up in the morning every day Put food by the table and also in a me plate Mama, be better day, so me a pray Oh lie No money and no care, me no put above you No woman and no house, me no put above you No diamond and no pearl, me no put above you Cause me now the sacrifice you was made On my knees I pray For them mothers I pray Even if the road get dark, mama just hold in the face On my knees I pray, for those mothers I pray Even if the road get dark, mama just hold in the face Better days is on the way to come for you Mama, don't you cry no more now Sing, white so tears from your eyes Yeah, yeah I pray the Lord every day for you Oh, yeah A III An I'll be getting to a talk We run the champ in south Amém.